Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A9 é um smartphone 4G dual chip com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A8 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,9 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A9 tem tela infinita de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 24 megapixels. Já na parte da frente do A8, temos o display infinito de 5,6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A9, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 24, 10, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A9 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o A8 usa Android 7.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.800, o A9 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A8 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 400 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A9 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de tela sempre ligada com informações importantes. E os destaques finais do A8 são a proteção contra a água e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.